12 horas e 33 minutos, muito obrigada pela audiência, você que tem do outro lado. Coloca imagens lá da Lagoa Azul pra mim aqui, diretor, e o diretor que eu tô falando é o Cris Loureiro, né? Coloca aqui as imagens. Você acompanhou hoje, cedo, a denúncia da comunidade que veio lá do Lagoa Azul ou Lagoa Azul, como queiram. O Bruno Fonseca esteve lá, trazendo a denúncia da comunidade, porque essa aí, que eu acho que é a Alameda A, né? Tem a Alameda A, tem a Alameda B e tem a Travessa 8. Ele trouxe denúncia dessas três ruas. E olha só, gente, a Semif trouxe pra gente aqui uma resposta e ela diz que executou serviços de terraplanagem na rua principal da comunidade e também na rua A, que é a Alameda A, próximo ao Colégio da Polícia Militar. Esse ano, isso foi em 2016, esse ano a Semif tem programado as demandas com prioridade alta, de acordo com o período chuvoso. Já encaminhamos ao Distrito de Obras a demanda solicitada por vocês para que seja incluída na programação. Então, eles dizem que já fizeram o trabalho em 2016 e vai dar prioridade em 2017. Está dado o recado, mas se der algum problema, reclama de novo com a gente que a gente volta a falar com vocês que estão aí do outro lado. 12h34. Olha só, gente, Barcelos é uma cidade conhecida pelos peixes lindos que exporta pelo peixe ornamental. No fim de semana, a nossa equipe de reportagem, o Fred Rocha e o Gato Júnior, esteve lá para acompanhar o Festival de Peixe Ornamental e também dar uma verificada em como é que está a economia de Barcelos. Vamos acompanhar na reportagem. Solta pra mim. A vida por aqui é tranquila, simples. Um lugar cercado pelo verde, onde a natureza parece fazer música. Estamos em Barcelos, a cidade do peixe ornamental e de outras belezas e histórias. Barcelos fica ao norte do estado, localizado às margens direita do Rio Negro. Aqui foi a primeira capital da província do Amazonas. O município também tem potencial turístico. É cercado por ilhas. Aqui está o maior arquipélago do mundo. Barcelos também é a segunda maior cidade em território do Brasil. São mais de 122 mil quilômetros. Uma extensão territorial superior, por exemplo, ao estado do Rio de Janeiro. São mais de 1.400 ilhas. Nesta região da Amazônia, existem mais de mil espécies de peixes ornamentais. Os mais conhecidos aqui são o cardinal e o acaradisco. O município é mundialmente conhecido pelos peixinhos coloridos. Mas um dia, Barcelos já foi o maior exportador. Só que nos últimos 10 anos, perdeu o mercado. Movimentava algo em torno de 5 milhões de dólares a região na década de 90. E a gente exportava algo em torno de 40 milhões de peixes ornamentais. Hoje, essa atividade, a gente trabalha em algo em torno de 2 milhões de dólares. E aproximadamente 3 milhões e meio de peixes ornamentais que saem efetivamente da região de Barcelos. No passado, os maiores compradores eram os asiáticos. Mas há denúncias de que eles levaram várias espécies de forma clandestina para se reproduzirem por lá. É da pesca que vem a maior parte da arrecadação da cidade. Por aqui, piabeiros, que são pescadores desses peixes, ainda insistem na atividade. Fomos a um criadouro de cardinal conhecer a forma de trabalho do povo da região. Aqui, são milhares dessa espécie de peixe. O dono deles é este piabeiro. Ele vende os peixes aqui para Manaus. Essa base de 40, 45 reais, depende do peixe chegar lá alimentado, peixe gordo, um peixe graúdo, sem problema nenhum de doença. O piabeiro tem este barco que usa para pescar e reconhece as dificuldades da pesca ornamental. Aqui, o movimento de hoje em dia, que é do turismo, era do carro e do peixe ornamental, que caiu mais de 80%. Eu acho que nem 20% tem mais de piabeiro mais. Ao longo dos últimos anos, até a festa perdeu força. É que no passado, o festival já atraiu muitos turistas. O resultado disso refletiu no comércio local. E você sem dinheiro, sem fonte de renda, sem dinheiro para nada, aí fica nessa situação difícil. O barcelos ainda tem clientes na Ásia e em outras partes do mundo, mas segundo os especialistas, precisa abrir os olhos. A gente leva esse peixe para Guarulhos ou para Fortaleza, para poder voltar para os Estados Unidos, para poder ser distribuído ao longo do mundo. A gente tem a questão dos nossos países e vizinhos, que avançaram com melhores tecnologias para condicionar esses peixes, dando uma qualidade melhor ao mercado, coisa que nós meio que esquecemos de fazer, cuidar o serviço de casa. É isso mesmo, dá atenção. São 12 horas e 38 minutos. É lindo, né? Marcelos é lindo, olha, eu vou te falar. A gente ficou aqui numa briga danada com o Fred, com o Gato Júnior, para poder ir com ele. Até Ivan Nascimento virou para mim e falou, vamos? Aí eu falei, quem vai apresentar o programa é a Ingrid? A Ingrid dirige. E você que tem do outro lado, são 12 horas e 39 minutos. Acho que dá para a gente chamar a vinhetinha, não dá? Agora premiado no ar, capricha na vinheta, diretor Cris Loureiro. Hoje no nosso Agora premiado, a gente tem aqui, olha, um super vale presente, no valor de 100 reais da Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Na Reverso 92, você procura a Lene Nascimento, pessoa maravilhosa, que vai te dar a maior dica de moda, tanto masculina quanto feminina. Então, fica ligado você que está aí do outro lado, para ficar antenado com a moda e bem vestido com a Reverso 92. Onde tem Reverso 92, Márcia? Tem ali no Y Shopping São José e na Grande Circular, tá bom? Telefone para contato da Reverso 92, a 371-8162 e o 991-517804. Você que ligou hoje aqui para o programa, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. E a gente vai lá para o Tarumã. Atenção, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, hein? Alô? Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ganhou! Quem está falando? Darlison. Darlison? Darlison. Darlison. Darlison, vem, quem está aí em casa contigo, Darlison, agora? A minha prima e meu primo. Traz todo mundo amanhã aqui para o programa para receber o prêmio, tá bom, Darlison? Tá bom. Fala com a produção. 12h40, a gente encerra o programa da comunidade, mas continua, a gente encerra aqui pela TV em Tempo, mas continua no nosso Facebook, hein? Fica ligado você que está aí do outro lado. Um grande beijo, 12h40. Tchau! 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 Tchau!